A perda auditiva unilateral, ela é considerada como deficiência para fins de concursos públicos e processos seletivos? Fica comigo até o final porque essa é uma dúvida de muita gente e eu vou explicar ela aqui de forma clara e objetiva. Meu nome é Thiago Elton, eu sou especialista em direitos das pessoas com deficiência e famílias e as demandas de concursos públicos elas são cada vez mais frequentes aqui no nosso trabalho, na nossa advocacia e essa é um questionamento na verdade que tem chegado com frequência já há muito tempo aqui pra gente. Então vou gravando esse vídeo aqui pra vocês pra explicar de forma clara e objetiva. Veja bem pessoal, a perda auditiva unilateral é uma situação que alcança muitos brasileiros, muitas pessoas. E aí a galera tem essa dúvida, eu posso prestar concurso? Eu sou considerado como pessoa com deficiência? E aí o que que acontece na prática? Os concursos públicos, os processos seletivos, via de regra, eles ainda aplicam de forma estrita, de forma taxativa, um decreto lá de 99, o decreto 3.298 de 99, tá? Lá define a deficiência auditiva como sendo a perda bilateral, tá certo? Parcial ou total de pelo menos 41 decibéis, né? Ou seja, 41 decibéis ou mais, ali de perda, né? Fazendo essa oferição por audiograma na frequência de 500, de 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. Pessoal, grosso modo, o que que esse decreto fala? Que o critério médico iria estabelecer quem é a pessoa com deficiência auditiva, né? Mas quem acompanha o nosso trabalho, quem acompanha os vídeos aqui no canal, já sabe que esse modelo médico da deficiência, ele já caiu por terra e hoje deve prevalecer o modelo de análise biopsicossocial da deficiência. Muito embora na data de gravação desse vídeo, o método padrão de avaliação da deficiência, né? Avaliação biopsicossocial, o IFBR, ele está em fase de implementação, mas muitas bancas de concursos públicos já conseguem aplicá-lo ainda assim e também existe a maneira, né? De se aferir à deficiência através das equipes multiprofissionais, tá bom? E não de uma equipe estritamente formada por médicos. Isso quer dizer o quê? Que a eliminação do candidato, mesmo que tenha a perda auditiva unilateral, com base estritamente nesse critério médico, ela pode ser questionada, tá? Via recurso ou judicialmente. Nós sabemos que não é só o critério médico que vai dizer, o que tem que ser analisado é essa perda auditiva, ainda que em um ouvido, ela coloca esse cidadão em desigualdade com os demais? Ela coloca esse cidadão em situação de desvantagem competitiva? Ele enfrenta alguma barreira por causa disso? De repente na colocação no mercado de trabalho, de repente na sua participação social, se ele tem de repente alguma outra deficiência associada, não sei. Temos que analisar porque o caso concreta que vai dizer se esse cidadão tem direito ou não. Mas na prática, como é que está acontecendo? Ah, Thiago, eu conheço alguém que tem perda unilateral e que tomou posse no concurso público X, lá no órgão Y. Gente, depende, tá? Porque essas situações, elas são peculiares. Cada caso é um caso. Vamos mostrar agora pra vocês como é que isso está acontecendo, por exemplo, como que o Poder Judiciário tem recepcionado essas questões, pra ficar claro pra vocês. Veja bem. Nós tínhamos até então, né, várias decisões da Justiça do Trabalho, reconhecendo a deficiência auditiva unilateral grave como deficiência, dando uma interpretação extensiva ao que está lá naquele decreto 3.298. Mesmo que sendo uma análise médica, mas eles ampliaram o entendimento. Acontece que em muitos concursos públicos, quando o regime de contratação dos servidores ou dos funcionários daquele concurso é o regime seletista, então as ações até então envolvendo esses concursos públicos, elas eram de competência da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho começou a formular esse entendimento. Existe, inclusive, o entendimento, de certa forma, até pacífico do órgão superior, né, do TST, tá bom, do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, na verdade, e o entendimento predominante na Justiça do Trabalho é esse, que se a deficiência unilateral, né, auditiva, ela for considerada grave, esse cidadão, ele deve ser tratado como pessoa com deficiência pra fins, né, de participação aí na reserva legal de vagas, tá. Só que, por outro lado, os casos que vêm para a Justiça comum, né, porque não são todos concursos que são regidos pela Série T. A maior parte dos concursos públicos, né, são regidos pelos estatutos próprios dos servidores públicos, o concurso federal, o estatuto dos servidores federais, o concurso estadual, né, o estatuto dos servidores públicos daquele estado municipal, da mesma maneira, né, então, as ações envolvendo esses concursos públicos, elas tramitam, em via de regra, na Justiça comum. E aí, na Justiça comum, isso não é tão claro assim, né, aplica-se o critério estrito, o critério taxativo ali, desse decreto 3.898, a não ser, né, que o advogado trate ali de lidar, de apresentar para o Poder Judiciário, né, o nosso conceito atual de pessoa com deficiência, demonstrando a necessidade, né, de se tratar daquela pessoa, mesmo que tenha uma perda auditiva unilateral, mas tratar ela de acordo com o que está na nossa LPI, de acordo com o que está na nossa Convenção Internacional, mostrando que aquele impedimento de ordem sensorial, ele gera um impedimento de longo prazo, né, E aí, quando essa pessoa, aí, ela é colocada, né, para enfrentar as barreiras de participação social, ela se encontra em alguma situação de desigualdade. Se a gente consegue demonstrar isso, é possível derrubar. Mas eu quero que vocês entendam que, se para a Justiça do Trabalho se tornava uma coisa pacífica a questão da deficiência auditiva unilateral para a gente de concursos públicos, isso já não era, não é tão claro assim para a Justiça comum. E aconteceu uma inovação ainda. Em março, agora, de 2020, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão de repercussão geral, ele decidiu que, mesmo nos casos em que os concursos públicos aplicarem o regime seletista, o regime de CLT, as ações que versem sobre esse concurso público antes da fase de contratação, elas devem tramitar na Justiça comum e não mais na Justiça do Trabalho. Então, a tendência é de agora para frente ficar ainda mais rígida a admissão, né, dos candidatos com deficiência auditiva unilateral para fins de concursos públicos. Tiago, quer dizer, então, que não vai ter chance? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que prevalece é o modelo de avaliação biopsicossocial. Diante do critério estritamente médico, se ele for aplicado pela Justiça comum, esse candidato está fora. Ele está fora, tá? Ele não entra de jeito nenhum. Ele tem que ser predominante na Justiça comum em geral. Tanto na Justiça Federal, quanto na maior parte dos tribunais estaduais, tá? Que a gente tem acompanhado. Agora, claro que cabe ao advogado que está trabalhando o caso, demonstrar aquela deficiência à luz da legislação atual. Mesmo que o método de avaliação biopsicossocial ainda não tenha sido implementado. É possível, sim, em instrução probatória, em uma ação judicial, se demonstrar que aquela perda auditiva unilateral, ela é considerada como deficiência. O critério médico, então, Thiago, vai valer de alguma coisa? Vai. Ele não deixa de ser um parâmetro para se justificar, né, o impedimento sensorial. 41 decibéis para cima. Mas lembrando, até lá na Justiça do Trabalho, era conhecido o quê? Porque a perda unilateral grave, ela é grave, ela é profunda, era considerada como pessoa com deficiência. Então, é possível se discutir, tá bom? Não é pacífico, nós temos que aguardar. Existem projetos de lei, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, ele já foi aprovado no Senado, ele está na Câmara dos Deputados, né, o PL, que foi de iniciativa do Senado. Ele busca dar esse tratamento de pessoa com deficiência para quem tem a deficiência auditiva unilateral. Eu não examinei esse projeto ainda, posso fazer um vídeo aqui para vocês, futuramente, falando sobre o assunto, tá? Mas, por hora, o que vocês têm que saber é isso, tá? Via de regra, a deficiência auditiva unilateral, ela não é considerada como deficiência para concursos públicos. Mas existem casos específicos em que vai ser possível, sim, demonstrar que esse impedimento coloca esse candidato em desigualdade com os demais, e aí a gente consegue, sim, colocar ele para dentro e ir em busca aí do seu lugar ao sol, tá bom? Continue estudando e vamos em frente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Se você está pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e dá essa força para o nosso trabalho. Se você está aí pelas redes sociais, compartilhe, deixe seu like, comente e vamos juntos sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e famílias.